porque ele está voltando de uma lesão, de um longo tempo sem jogar. Então ele precisa de um período maior, precisa fazer mais trabalhos com bola, ele precisa passar confiança para a gente, para ele mesmo, porque ele está totalmente recuperado. Mas mesmo que ele esteja totalmente recuperado da lesão, ele ainda está abaixo da parte física dos demais jogadores, e nesses últimos dois jogos, antes da parada, a gente precisa dos jogadores que estejam em melhores condições, que infelizmente não é o caso dele hoje. Enquanto o Tardelli vai viajar, o Tardelli é jogador do Grêmio, faz parte do grupo do Grêmio, e ele viajando, tudo pode acontecer. Lembrando que o Grêmio enfrenta o Fortaleza, portanto, amanhã no Estádio Centenário em Caxias do Sul, jogo que acontece às sete horas da noite, é claro, estaremos de olho para trazermos todas as informações para você que acompanha o CNT Esporte. Vamos também acompanhar toda a rodada Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, neste final de semana. O CNT Esporte de hoje vai ficando por aqui, você fica com o CNT Jornal, e eu te espero segunda-feira, às dez e dez da noite. Boa noite. Quem marca a presença com o Zé, sabe que o bicho vai pegar. Irreverente, divertido e língua fiada, tem sempre consigo aquela pergunta que você gostaria de fazer ao seu ídolo, e não está nem aí para o que os outros pensam. Direto na veia, oportuno nas gafes, e fazendo graça para deixar no ar aquele clima de alegria. Conexão com o Zé Américo, neste sábado, onze e meia da noite, aqui na CNT. Filhinho, a pessoa que está saindo da cerveja e indo para o vinho, o que você tem a sugerir para essa pessoa? Eu sempre digo que todo o pessoal que está iniciando o mundo do vinho, ele tem que começar com os vinhos mais simples, isso não tem dúvida. E os vinhos mais simples hoje que estão no mercado, são esses vinhos, os reservados, por exemplo, Santa Helena, Santa Carolina, Concheitouro, são a linha mais em conta. Caminos é um excelente vinho para quem está iniciando. A única coisa que eu não gosto e combato sempre nas minhas palestras é essa palavra reservado, que para mim é uma enganação para o iniciante, porque sempre quando é uma palavra reservado, seria o melhor da vinícola, e na realidade é o pior vinho da vinícola. Muito bem. Tchau. 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 O presidente Jair Bolsonaro parabeniza Supremo e diz que decisão sobre venda de subsidiárias de estatais é um avanço. Os reflexos da decisão do STF e a discussão sobre privatizações você vai ver agora no CNT Jornal, que vai mostrar também. Inflação desacelera em maio e tem o menor resultado para o mês em 13 anos. Petrobras assina acordo com polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo para combater furto de combustíveis. E no de mala pronta, uma viagem no tempo em Alcântara, no Maranhão. Olá. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que considera um avanço a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a venda de subsidiárias de estatais. A Suprema Corte considerou que a privatização dessas empresas não precisa de autorização do legislativo. A decisão vale apenas para subsidiárias de estatais, que são aquelas pequenas empresas vinculadas à estatal que exercem atividades específicas no mesmo setor, ficando de fora a chamada empresa-mãe, que é a estatal em si. Desde que assumiu o governo, Jair Bolsonaro defende a privatização das estatais, que, na avaliação dele, desperdiçam recursos públicos e são cabide de emprego. Segundo a equipe econômica, as privatizações podem gerar mais de 80 bilhões de reais para os cofres públicos. O presidente elogiou a decisão. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que está em comum acordo, vamos assim dizer, na mesma sintonia do governo federal. Nós queremos menos Estado. Segundo o Ministério da Economia, o país tem hoje 134 empresas estatais, das quais 88 são subsidiárias. A Petrobras, por exemplo, tem 35 empresas subsidiárias. A Eletrobras tem 30 e o Banco do Brasil, 16. São essas empresas subsidiárias que poderão ser vendidas sem o aval do Congresso Nacional e sem licitação. Para a maioria dos ministros do STF, a flexibilização não fere a Constituição e pode favorecer o crescimento econômico. Logo após a decisão do plenário do Supremo Tribunal...